Numa Folha Qualquer Numa Luva E se faça o chover com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda raivota voar no céu Vai rolando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Voz a engrenar, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está a partir do sereno E se a gente quiser Ele vai pousar Uma Folha Qualquer Numa Folha Qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente A espera pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave Que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade Nem tem hora de chegar Sem pedir licença Muda nossa vida E depois convida a grita ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá Numa Folha Qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo Que descolorirá E num para a parte Que descolorirá E numc e senso Dizendo, Asns do say Que descolorirá E num círculo eu tenho Que descolorirá Coloca-se E num magnúsculo é Que descolorirá La vela Teه Eu Se こう Legenda Adriana Zanotto